Mas vamos lá, gente, K-Popzinho padrão aqui, Last Waltz do Twice, o pessoal dá empolgado pra caralho com essa música e com várias outras do álbum. Vamos lá, em um, dois, três. Mais um pequeno detalhe, se nessa música não tiver nenhum trecho com ritmo de valsa, com a cadência de valsa, vai ser uma decepção, viu? Música Música E aí E aí Momo, sem estar com a voz anasalada? Quem é você? Que tá controlando a... Quem é o novo presidente da JYP? E o que você fez com o JYP? Não, não tem outra explicação. Ok, isso aqui é a valsa. Boa! 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 J.Y.P? Por que que essa música não é a title? Por que que essa música não foi o single do álbum? J.Y.P tá virando um novo SM, que basicamente escolhe as piores músicas pra sair nos singles. É isso mesmo? Beleza! 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 Essa música é muito boa e isso aqui tá impressionantemente incrível tá só para deixar claro Esse tá bizarramente bem feito Nada contra Deixa eu trazer aqui Nada contra A gente não sei se a música não é ruim Mas isso aqui tá num outro patamar tá Na moralzinha Isso aqui tá muito bem feito Isso aqui tá muito legal Ainda bem que eles colocaram pelo menos um momento Que faz referência do instrumental De valsa em si Já que o nome da música é a última valsa e tal Entendi a referência que a letra da música passa A comparação Da valsa com relacionamento e coisas do tipo E musicalmente falando Esse instrumental tá muito maneiro É uma moralzinha Isso exagerar pra você não ficar muito acima da expectativa Mas esse álbum tem cada coisa maravilhosa Tá difícil decidir a minha preferida Ok Didius Tá bom Tá bom Mas enfim gente Espero que vocês tenham gostado desse react Até a próxima e fui